Passar as férias em casa e conhecer vários lugares. Foi o que uma família do Rio Grande do Sul fez. Eles viajaram em uma Kombi Home para curtir o litoral do Paraná. De Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para o Brasil. A jornada de férias deste casal e do filho de 5 anos tem surpreendido as pessoas por onde eles passam. A família teve a ideia de equipar uma Kombi para viajar por aí. A esposa queria um maior, até, por causa de nós ter uma privacidade melhor também, espaço, né? Mas daí o custo era muito alto, foi uma vez, né? E aí eu falei para ela que uma Kombi rolava, surgia a ideia. Ela disse, ah, uma Kombi, uma Kombi vai ser apertada. Aí começamos a olhar vídeo no YouTube, eu digo, olha, tem Kombis dentro que tem até banheiro. No início eu fiquei meio com o pé atrás, né? Porque era tudo novo, nunca tinha visto ainda uma Kombi Home montada. Então a gente foi vendo vídeos e tal, mas aos poucos deu para ver que era possível. E aí a gente foi colocando a ideia em prática. A Kombi é uma das últimas fabricadas de 2013. Para transformá-la em uma casa, eles levaram cerca de quatro meses, trabalhando sempre aos fins de semana. A Kombi Home tem um painel solar para garantir energia e até chuveiro quente com box portátil para mais privacidade na hora do banho. O piso aqui foi feito com uma chapa de naval, né? Que é própria para usar de embarcação, que ela pode entrar água, digamos, ou molhar, ou derrubar alguma coisa. Está com uma manta térmica embaixo de proteção igual. Os móveis são com chapa de MDF de 15 milímetros, dessa cor mesmo dela, nós achamos. Um piso vinílico. Aí aqui nós montamos a nossa cozinha. Como vocês veem aqui, é a nossa pia, o nosso fogão, duas bocas. O botijão de gás está aqui, um de 13 quilos, está bem fixo, amarrado. É o que alimenta o fogão e alimenta o nosso aquecedor, que está aqui. Está escondido lá atrás, que alimenta o nosso aquecedor, que é o do chuveiro quente. Desde o fim de dezembro, quando deixou o Rio Grande do Sul, a família já percorreu mais de 7 mil quilômetros. Eles escolheram o Paraná para fazer a primeira grande viagem de Kombi. E gostaram tanto que já planejam uma próxima parada por aqui, nas férias seguintes. Está nos surpreendendo, estamos adorando a cidade. A gente não conhecia ainda o estado, né? As praias são maravilhosas, o pessoal super hospitaleiro. Tudo ótimo, assim, não temos o que reclamar, sabe? Eles contam que o pequeno Arthur, de 5 anos, está adorando a experiência e nem quer voltar para casa. Uma forma diferente de viajar, que conquistou a família. Está sendo maravilhoso, porque a gente que está conhecendo lugares e partes do nosso Brasil, que a gente, digamos, que de carro não ia conhecer. A gente que está planejando o lugar Poder do Sul, as lojas preferir. A gente que está aparecendo lugares e partir do nosso Brasil,